Olha só, tinha gente esperando a tua queda, não é verdade? Tinha gente que já tava se preparando pra comemorar a tua derrota, mas Deus manda te dizer neste momento que naquele cenário onde já tava tudo preparado pra zombar de você, ele já preparou foi a tua vitória, o palco já tá montado, o banquete já tá preparado e você vai celebrar a vitória que Deus vai te dar. Tem gente que vai ficar frustrada porque pensava que você estaria chorando, mas vai ver você sorrindo, testemunhando o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.